Deus brevemente celebrará as bodas de Jesus A esposa se preparando está com graça, amor e luz Vinde as bodas do Salvador, vinde e não rejeiteis Ponde as vestes de justiça que dê-lhe em vós teremos Ao rico ou pobre convida a Deus e não faz distinção Pois quer que esteja repleta nos céus a sua eternidade Vinde as bodas do Salvador, vinde e não rejeiteis Ponde as vestes de justiça que dê-lhe em vós teremos Que bonda santa, que união, que gozo, que amor Terá a igreja na santa mansão, com Cristo seu Senhor Vinde as bodas do Salvador, vinde e não rejeiteis Ponde as vestes de justiça que dê-lhe em vós teremos Que dê-lhe em vós teremos Glória, aleluia, sinto Jesus Ele me guia na santa mansão, com Deus Ele me guia na santa mansão, com Deus Seu forte braço me susterá E todo mal me defenderá Glória, aleluia, contemplarei Face a face Face a face O meu Senhor Que é tão igual a Ele eu serei O seu glorioso A desprezo Glória, aleluia, santo é o Senhor Jesus e santo É rico em amor Vivo seguro Vivo seguro Vivo seguro Em seu poder Vivo seguro em seu poder Vivo seguro em seu poder E este mundo Vivo seguro em seu poder E este mundo posso vencer Glória, aleluia, contemplarei Face a face o meu Senhor E então igual a Ele serei O seu glorioso lar de espreito Glória, aleluia O Senhor acordou Sempre desejo servir o Senhor Em sua glória eu entrarei E no seu trono me sentarei Glória, aleluia Ontem clarei Face a face o meu Senhor E então igual a Ele serei O seu glorioso lar de espreito O seu glorioso lar de espreito O que é fundamento Em Jesus Cristo temos É Ele a esperança O que é eterno por mim As Suas promessas eternas Alcançamos Em seu amor unidos Jesus vamos servir Em seu amor unidos Oh, vamos servir E peregrinando Combate nós tivermos A mão do Senhor A mão do Senhor Por graça Ajuda Ajuda Amém. 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 Não desanimes, pois o Reventou É a calaia de todos os teus Ele do céu ouvirá teu clamor Tudo entende o filho de Deus Tudo entende o Salvador O Deus em ti, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Obra perfeita procura fazer Tendo paciência na luta e na dor Cristo é contigo e dele é o poder Tudo entende o teu Salvador Tudo entende o Salvador O Deus em ti, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Eu alegrei-me quando me disseram Oh, vamos para a casa do Senhor Pois nela o santo sempre receberão As bênçãos do eterno Criador Somos a nação abençoada Nação de Deus eterno e fiel Geração eleita e amada Por nós é o santo de Israel A santa, gloriosa, rei eterna Na sua casa ensina, oh Senhor Ouvimos nela sempre a voz paterna E os juízos de Deus formador Somos a nação abençoada Nação de Deus eterno e fiel Geração eleita e amada Por nós é o santo de Israel Fasta já entre nós continuamente Prosperidade e celestial amor Por essa paz divina e excelente A Deus oremos sempre com fervor Somos a nação abençoada Nação de Deus eterno e fiel Geração eleita e amada Por nós é o santo de Israel Por nós é o santo de Israel Oh Senhor, conduz-me a morte Nesta senda de amor Ao destino muito brilhante De riqueza e esplendor Faz-me mais perseverante Nesta graça, oh Senhor Eu aguardo confiante Teus tesouros de amor O Espírito divino O Espírito divino Teu amor Agora cresce em mim Pelo Teu glorioso ensino Chegarei até o fim Faz-me mais perseverante Nesta graça, oh Senhor Nesta graça, oh Senhor Eu aguardo confiante Teus tesouros de amor Ah, 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 ah Pela graça que nos recebemos Poderemos bons frutos lhe dar Sempre fiel de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Em Sião entraremos com glória E veremos o nosso Senhor Vestiremos de Deus a armadura Para o nosso inimigo enfrentar Seja luta muito forte e dura Poderemos por fé triunfar Sempre fiel de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Em Sião entraremos com glória E veremos o nosso Senhor Finalmente iremos unidos Combatemos, guardamos a fé Ao redor do Senhor reunidos Overemos tal como Ele é Sempre fiel de valor em valor Sempre fiel de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Em Sião entraremos com glória E veremos o nosso Senhor A luz morreu A luz morreu O cordeiro inocente Por meus pecados Erteu o seu sangue O Filho amado do Onipotente Por mim sofreu a madura O Filho amado do Onipotente Agonizando, bradou a seu Pai Com forte voz Fez ouvir seu clamor Chegou a hora de tudo Cumprir Para dar vida Ao pecador Sinto um grande pesar Em minha alma Ao recordar Que do seu sofrimento O Cordeiro sofreu Tendo calma Para que o homem Pudesse O Cordeiro sofreu Só Jesus Cristo Subiu ao altar Onde a si mesmo O Cordeiro sofreu 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 Tendo descido o anjo dos céus Não se puderam os guardas suster Aparecendo Jesus Cristo ao céu Deus disse e me há dado todo o poder